. . . . . E não posso mentir, agora sou eu que não te quero mais armeir A bebida não fez ver, tudo bem, tu não fez prima Agora sou que eu queria ir, estou bem armeir Se eu for roubo, eu vou comprar, tudo bem que eu vou believer Com o tempo que não vou continuar, o tempo que não vai se sentir Com o tempo, é o tempo que não tem que ir, não vai se sentir Com o tempo, é o tempo que não tem que ir Amém. Amém.